E aí quando vocês aprenderem o refrão se repetem comigo, é muito fácil, tá? Essa música é uma compreensão minha e eu espero que todo mundo goste porque eu tô muito amada por essa cantina. E o refrão é assim, ó. Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real De novo! Eu fiz um pé lá no meu quintal Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que plantinha que aprendeu? Eu fiz um pé lá no meu quintal Eu fiz um pé lá no meu quintal Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Fiquei loucona, chapadona Só camarona da rua Fiquei loucona, chapadona Só camarona da rua Esse é só o refrão, tá? Dia 29 do 11 tem clipe de verdinha! Gostaram, gente? Gostaram, gente? Gostaram?